Alô, Fernando Diniz! Seu mascaradinho, seu perninha, você já jogou com quem? Hoje, apresentador e comentarista dos Donos da Bola, Crack Neto, já jogou com o Fernando Diniz em duas oportunidades no Corinthians. A primeira foi em 1995 e a segunda em 1997. Hoje, técnico do Fluminense, o Fernando Diniz comando o Felipe Melo. Mas em 2003, as coisas não eram bem assim e os dois eram companheiros de equipe lá no Flamengo. Essa me surpreendeu! Você sabia que Fernando Diniz já foi companheiro de equipe de Thiago Silva lá no Juventude em 2004? E pra terminar, Fernando Diniz já foi companheiro de equipe do Vampeta no Corinthians em 1998 e um outro que me chamou muita atenção foi na equipe do Juventus da Moca, o meu querido Juventus da Moca em 2008.